Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Alisson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês, meu parceiro. Ó, seguinte, hoje trazendo um vídeozão de domingo, ok? Tá eu, o Moscard e o Matracão. Dá um salve aí, rapaziada. Serve, serve, tropinha. Tá muito legal. Daquele jeito. Ó, seguinte, hoje a gente vai tá dando uns trabal... Que isso? Que isso? Que isso? Ô, louco! Esse cara tá me tirando, velho. Esse cara tá me tirando. Não, vem aqui. Dá um picudo aqui na sua cara aqui, você vai ver. Galera, seguinte, hoje os trapalhões aqui vai ter uma missão que é tentar roubar o cassino, meu parceiro. Será que a gente vai conseguir roubar o cassino? Eu já roubei uma motinha aqui. Cadê o Matracation e o Moscard aí? O canal deles tá aqui na descrição, beleza? Então, tropa, não esquece, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, beleza? E ative o sininho. Passa no canal deles com a hashtag VimPeloAlisson, demorou, meu mano? Ó, se liga. Tamo chegando ali no fliperama, porque a gente precisa puxar a missão e tudo mais pra gente poder... Não! Não, 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 não! Ai! Bati o NPC desgramado. Ah, velho. Esse NPC, velho, se jogou na minha cara. Ih, a polícia tá vindo atrás. Ó, tá subindo o morro. Tá subindo o morro aqui, ô, policiai, ó. Ó, policiai, mano. Mete bala nesse policiai, Daidão. Mete bala aí, mete bala aí. Pronto. Tá me tirando, cara. É ruim. Que isso, Moscard? Sai fora aí, amiga. Sai fora aí, amiga. Que motapelona. Eu não consigo subir, eu não consigo subir. É no cinco do teclado, é no cinco. Eu não tenho. Eu não tenho. O teclado... Ah, não, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Toma. 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 Não, 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 não. A minha moto, minha moto ali roubada ali, mano. A minha moto roubada aí, doido. Vai explodir tudo junto. Minha moto roubada, sai daí. Sai daí. Toma. É, pronto. Eita miséria. Não, 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 Motinha. Não, Motinha. Não, vai, vai. Motoqueiro fantasma, moleque. Olha o Motoqueiro. Eita miséria. Eu vi no Motoqueiro. Morreu. Ó, já tô aqui, ó. Vou convocar vocês aqui pro meu negócio aqui. Cadê vocês? Ó, tô convocando. Vem pra cá. Tem que ver uma hopit. Vem aqui. Cola aqui. Cola aqui. Vamos ver se a gente consegue uma hopit aqui bonitinha. Cadê a galera? Cola aqui comigo. Tô entrando. Vem aqui. Um por cento. Eu quero o meu de matador de onça. Não. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Um negócio aqui, ó. Ó. Aqui. Ah, não. Não vai desse jeito. Não vai desse jeito aqui, ó. Miseras. É o Xerox Holmes. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos das três iguais. Põe meu marro, põe meu troco. Põe meu marro, põe. Como eu coloco. Eu acho que você consegue trocar, não consegue? Não. Não sei. Não sei. Não sei. Ó, a gente pode ganhar até dois milhões aí e cem, beleza? Ou um milhão e setecentos. Eu não sei muito aqui. Acho que não ia voltar nem com o de real, fi. Você acha, velho? Ó, coloquei aqui na preparação. Vamos dividir essa grana aqui logo. Ah, vou de terno vermelho, rapá. Eu tô parecendo um modelo aqui, ó. Aí. Bravo, brabo. Só bora. Só bora, meu parceiro. Olha eu todo de vermelho. Como que eu vejo que é bonito, fião. Eu tô de marrom? Olha que... Ah, não. Não. Não, não tá, não. Tá, não. Tá de rosa, tá bom? Tá de rosa. Ah, é o último a entrar aí, ó. Falou. Vocês têm... Ah, vocês têm que ir junto? Foi mal, foi mal. Não sabia, não. Ah, não. Esse cara tá tirando, hein? Esse cara tá tirando. Esse cara tá tirando. Ó, dá um tiro pra ele. Entra aqui. Entra aí. Vem, Matracão. Esse cara tá tirando, hein, mano? Vem, Matracão. Vem, Matracão. Vem, Matracão. Vou botar fogo nesse carro, hein? Vem, Matracão. Vem logo, rapá. Vem logo, vem logo. Vem logo. Esse cara tá me tirando. Vem, Matracão. Vem, Matracão. Vamos partir pro cassino que hoje ainda vai roubar. Aí, o guarda-se molotov, rapá. Já estamos chegando aqui na porta do brabo aqui. Tá, cadê? E aí, meu camarada? Chega matando esse bicho. Não chegou aqui, ó, porque ainda vai roubar... Eita aí. Ah, lá. Chegou já. Nossa, estourei a perna do maluco ali, doido. Vai. Já tomou um lá. Vem, Matracão. Aqui, 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 aqui. Ó, ele tá vivo. Eita, rapaz. Miseras. Ó, que é isso? Que é isso? Tem gente aqui de fora atirando aqui, ó. Cadê? Eu ouvi, hein? Entrei, entrei. Que que esse cara tá tirando fotinha dos outros aí, rapá? Não quero saber de foto, não. Ó, ó. Que que é isso, rapá? Parece o Tião. Não parece o Tião? Parece no... Eita, Priola. Todo mundo pro chão. Todo mundo pro chão. Isso é um assalto. Perdeu, rapá. Perdeu. Todo mundo pro chão. Anda, vai, vai, vai. Aí já cai ali. É uma loucura total, gente. Eita, agora deu ruim. Eita, agora deu ruim. Agora lascou, meu. Agora lascou. Venta miséria. Não abaixa a cabeça. Ô, cuidado pra não morrer, não. Não dá cara direto assim, não. Dá cara direto assim, não. Aqui, ó. Toma, rapá. Vulgo o cabeção de pós furão. Aqui, ó. Então você toma. Aqui, ó. Aqui, ó. Bora, bora, bora. Não dá pra eu sair daqui dentro, não. Aí, ó. Consegui isso aí. Tomou? Morre não, rapá. Morre não, morre não, morre não. Tomou, calou. Vai, beleza. Aí tem logo uma Ferrari ali. Não, tá aqui. Eu já peguei daqui, ó. Aqui eu já peguei. Ô, caramba, velho. Tô, tô tomando tiro aqui, doido. Cadê? Deixa eu... Deixa eu já pegar o coletinho aqui, já do Bregu Night aqui, ó. Não, já peguei o coletinho. Cadê vocês? Tomou, tomou. Manda bala, manda bala. Manda bala nesses dois daí. Vai, vai, vai. Invade aí, seus doido. Vamos invadir, vamos invadir. Vocês não acham que vocês estão no vídeo do crime? Invadiram, vambora, vambora. Não acham que vocês estão no vídeo do crime, é? Ai, ai, ai. Você tá atirando, rapaz. Matei aqui. Tá maluco? Já foi, já fui aí. Rapaziada, a gente vai ensinar pra vocês como que vocês roubam o cassino aqui. Ai, caramba. Matou até refém, vambora. Ô, os caras tá matando até os refém, velho. Matou todo mundo. Os caras tá matando até os refém, doido. Na hora do bagulho... Ô, ai do seu lado aí, moscar. Ah, moleque. Ai, tomei. Cuidado aí. Ah, não. Matra com a anta, velho. Matra com a anta mesmo. Ó, aqui os caras já tô fazendo churrasquinho aqui, ó. Toma aqui, rapaz. Toma aqui. Toma aqui. Ó o outro aqui no chão aqui, ó. Toma aqui você também. Ai, quem tiver molotov me doa aí, mano. Me doa aí, me doa molotovzinha aí. Quem tiver molotov aqui, ó. Aqui também, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ai, 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 ai. Ah, não. Ah, não acredito nisso. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Ai, passei o cartão. Fica... Ô, deixa eu ver se esse cartão é bom. Vira aí. Ih, sai fora. Calma. Ai, seguinte. Vocês vão abrir a porta e eu vou tacar molotov aqui no negócio aqui, ó. Vai. Vou tacar molotov aqui. Toma aqui, ó. Toma aqui. Ai, 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 ai. Tá pegando fogo em mim. Tá pegando fogo em mim, dois. Sai fora, rapaz. Cuidado aí. Cuidado aí. Deixa os caras brotar aqui, ó. Deixa os caras vindo. Toma aqui, ó. Vou te ajudar aqui, rapaz. Vou te ajudar. Ó a outra anta aqui. Ó a outra anta aqui, ó. Toma aí. Toma aí, sua anta. Toma aí. Ô. Isso daqui vale milhões, pô. Vale milhões. A gente não pode ficar mosquinha aqui. Ai, a porta não vai abrir, não? Então vai, então. Você não tem família. Você vai, então. Quem não tem família? Eita, pega. Eita, pega. Ó, peguei dois ali. Vai outra agora. Eu já peguei dois. Eu já peguei dois. Lá no final. Lá no final agora. Pronto. Já peguei aqui também. Cuidado aí. Aí no final tem aí, ó. Boa, pegou. Tá, beleza. Cadê? Ô, Matracon. Abre essa porta aí. Abre essa porta aí, Matracon. Aqui. Beleza. Beleza, 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 beleza. Ai, caramba. Ai, caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Aqui já foi. Aqui já foi. Eita, pega. Matei até o refém. Matei até o refém. Ninguém mandou refém tá aqui, rapá. Ninguém mandou. Aqui, ó. Eita, pitou. Pitou. Pitou a porta aí, ó. Que que é isso aqui? Ah, você tá usando metal aí? Você tá usando alguma coisa de metal aí, rapá? Pô, acho que é o cinto. É o cinto, né? É o cinto sim, tá? Cuidado. Tem, 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 tem. Eita, caramba. O que que é isso? É o fuzil? É... Eita, é blindado esse negócio aí. Ô, é blindado aqui, ó. Mata esse cara aqui, ó. Aí, beleza. Pra onde a gente tem que ir? Que o Les é um... Ó, abri todas as portas. Abri todas as portas. Para de falar na minha orelha aqui. Eu tô um cara aqui. Aqui, já peguei. Ah, seu... Levanta, levanta, levanta. Toma, levanta, rapá. Toma, toma. Toma. Eu tomou já. Um minuto. Vem pra cá, vem pra cá. Eu esperei o cara levantar pra bater nele, velho. Ó, né? Tem que descer até o subsolo. Até o subsoleta. É pra cá? Por aqui, por aqui, ó. Por onde que é? Por onde que é? Aqui tá fechado. Passa na portinha aqui, ó. Aqui, ó. Ali, 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 ó. É aqui. Vem cá, Matracon. Vergonha da profissão. Vem cá. Aí, passa na portinha. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Vem de 12. Vem de 12. Você vai ver o seu aqui, ó. Vem de 12 aí, rapá. Aqui, a portinha aqui, ó. Ó, tem que abrir uma porta aqui, ó. Tem que abrir uma porta aqui, ó. Tem que abrir. Abre essa porta aí, Matracon. Vergonha da profissão. Abre aí. Ô, como é que você tá aí, meu amigo? Ô, meu amigo. Que outro lado? Que outro lado? Eu já tentei pelo outro lado. Eu não consigo achar. Calma aí. Não morre. Não morre. Aí, abriu. Abriu. Só tem que tomar cuidado aí. Toma cuidado. Aí, boa, 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 boa. Tá, vamos descer aí. Desce não, desce não. Eu tô em cima, eu tô em cima. Caramba, quase morri. Sobe, 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 sobe. Cuidado, cuidado. Tá muito perigoso. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. O cara tá aí, o cara tá aí. Tá muito perigoso aqui embaixo aqui. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Mete bala. Cuidado. Não, vai ter que colocar fogo ali, velho. Tem que colocar fogo ali na porta. Tem, tem um gasolina aqui. Deixa eu tacar aqui. Tem como? Taca aqui, ó. Taca aqui. Ai, ai. Aita, piga. Cuidado, cuidado. Toma cuidado aí. Deixa os caras aí no foguinho aí. Ó, tem outro aqui também, ó. Toma. Toma. Toma cuidado aí, pra não tomar foguinho ali nós aí. Aqui, aqui já foi também. Tô pegando a munição já. Eu quero saber onde tá o outro, né, velho. Eu vou jogar aqui, ó. Outro foguinho aqui, ó. Pegou, pegou o outro. Tô pegando fogo, velho. Tô pegando fogo, velho. Tô pegando fogo, velho. Tô pegando fogo, velho. Tem outro cara aqui, ó. Tem outro cara aqui, ó. Ele... É, ele fica nascendo aqui, velho. Tá bugando, hein. Esse jogo tá roubando, hein. Aqui, ó. Ai, peguei, peguei. Consegui passar. Cadê vocês? Toma cuidado agora. Lá no final vai ter bastante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É muito cara. E agora? Olha o cara aqui, velho. Os caras tá aparecendo, doido. Tem quantos? Tem uns quatro caras aí? Você é munição de fuzil agora, hein. Só nós... Acabou? Só as quatro mil munição de fuzil? Quatro mil, eu tinha três mil antes. Rapaz, não é possível, não. Ô, nas costas, nas costas. Peguei. Peguei. Toma cuidado aí. Toma cuidado. Ô, tamo sem vida, galera. Galera do céu, né. Tá sem vida. Ô, tem um cara vindo por aí, ó. Tem um cara vindo por aí. Se ele brotar... Aqui, tomou. Peguei, peguei. Vamos roubar esse negócio aí agora. Tá hackeando aqui. Tá hackeando aí? Tu é bom de hacke? Deixa eu tentar hackear aqui também. O negócio é hackear tudo, galera. Nós estamos passando o cartão. Protege a gente. Ô, a minha vida. A minha vida, a minha vida, a minha vida. A minha vida aqui, ó. Deixa eu encher. Enche a minha vida aqui. Deixa eu encher a minha vida aqui, ó. Pega a cover aí, matracão. Enchi a minha vida. Tô tentando encher a minha vida aqui. O negócio tá complicado pro meu lado, cara. Porque é muita coisa. Toma cuidado. Acho que vai desligar nesse túnel, hein, mano. Vamos até o final. Vamos até o final do túnel. Tá, chegamos na porta do cofre, doidão. Não, chegamos na porta. Abre esse cofre aí. Como é que é? Espere sua equipe na porta. Cadê o Anta? Vem aqui, ô doido. Vem logo aqui pra conseguir roubar esse negócio. E agora? Tem que hackear isso aqui. Tem que hackear ao mesmo tempo. Como é que é? Todo mundo. Vambora. Arma aí. Arma explosiva aí. Olha essa C4, doido. Rapaz, olha o tamanho desse negócio aí, doido. Não vai morrer aqui. Olha o tamanho disparando ele. Aí. Sai daí. Sai daí, Nath. Tô com o detonador aqui. Tô com o detonador aqui, ó. Então, detona aí. Detona esse negócio aí. É o seguinte, mano. Eu não gosto muito dessas coisinhas. Eu consigo detonar esse negócio aí. Detona aí, detona aí, detona aí. Tá, pega, doido. Eita, tamo rico. Rapaz, tamo rico. Aí. Nossa senhora. Vamos fazer a limpa aqui, galera. Vamos pegar tudo que a gente tem direito aqui, entendeu? Quero pegar tudo que eu tenho direito aqui. Ai, quanto dinheiro. Nossa, quanto dinheiro. Olha aí a coisa bonita. Ai, vem o dinheirinho pra mim. Vem. Vem, vem, vem. Vamos pegar tudo. Aí, vamos pegando. Eu tô pegando. Ai, vocês vêm sem essa maleta aí. Senão o negócio vai ficar tenso pro lado de vocês, hein? Não deixa nenhum dinheiro aí, não, doido. É você mesmo que não quis fazer academia hoje. Mas vai logo aí. Nós só tem um minuto pra conseguir ganhar tudo aqui, ó. Relaxa. Eu tô com 400 mil aqui. Eu tô com 400 mil também. Vai, fi. Leva o dinheiro, doido. Pega mais dinheiro aí, doidão. Já vai pegando o restante aí, galera. Tamo pegando aqui o máximo de dinheiro que dá, tá ligado? Não esquece, meu parceiro. Já vai deixando aquele like e já se inscreve no canal, beleza? E ative o sininho, meu mano. Tô saindo fora, tô saindo fora. Um milhão. Um milhão. Ai, tô saindo fora. Vai, 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 vai. Eita, eita. Vai começar a soltar gás. Vai embora, vai embora, vai embora. Eita, Pri. Cadê a saída? Cadê a saída? Ali, 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 ó. Vai, 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 doido. Eita. Ai, 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 ai. Sai. Consegui sair. Boa, boa, boa. Tá, saindo. Mas e daqui? Como é que nessa... Eita, tem que passar o cartão. Tá, no três, ó. Vai, vai, vai. No três. Um, dois, três. Dois, três. Boa. Passamos, galera. Passamos o cartão aí. Boa, tranquilo. Eita, pega. Vai dar muito ruim esse negócio aqui. Ah, eu já tô até vendo, né, morrer aí lá no final e perder tudo esse dinheiro aqui. É um dos piores, galera. É os piores ladrões que tem, galera. Um milhão de ganho. Pô, nem pra não pegar mais dinheiro aí, hein, velho. Ah, não. Tá de sacanagem, velho. Precisa de mais dinheiro aí. Mas pra quem não saber nem pegar dinheiro. Nosso objetivo agora é sair daqui. Caramba, velho. Vai dar muito ruim aqui, ó. Aqui, ó. Só pega cover aí. Só pega cover aí e vamos meter bala nesses caras aí, rapaziada. Olha, a gente não pode tomar tiro na mochila senão a gente perde dinheiro. Ai. Pronto. Tomou lá no fundo. Tô tentando pegar daqui, ó. Mano, tem muito cara, velho. Vocês não tem noção. Levantou, tomou. Tomou. No fundo. Cuidado. Pô, lá do fundo lá não morre não, doido. Vai não, Mascard. Meu Deus do céu. Nossa, que medo. Que medo, velho. Que medo. É muito cara. Tira ali. Eita, pega. Pô, é muito cara. Eita, pega. Vamos, seu estrapalhão. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Eita, caramba. Tô indo. Tô indo. Cuidado. Ó, agora tem que passar saída. Toma cuidado que tem uns caras aí perto. Ai. Eita, pega. Toma. Tomou um tirinho no peito, mas já caiu no chão já. Toma aqui. Cuidado, tem um cara na escada aí, ó. Tem um cara na escada aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí na escada aqui, ó. Vai atirar. Vai atirar. Vai atirar. Vamos tentar jogar aqui. Bora subir. Bora subir no negócio aí. Toma cuidado. Aqui, aqui. Ó, ó. Tem muito cara aqui. Sai daí. Na cara não. Tem muito cara. Tem muito cara. Nossa, o dinheiro tá voando, doido. Você não pode tomar tiro na mão. Nosso dinheiro tá voando. Nosso dinheiro tá voando. Vai, vamos subindo. Vamos continuar subindo aqui. Aqui, ó. Eita. Toma. Olha, o cara nem... Nem mostrou o cara aqui pra mim, velho, que o cara tava aqui. Você acredita? Nem mostrou. Qual que é a saída? Onde que... Não precisa achar a saída agora. Não precisa achar a saída desse lugar aqui, hein. Ô, nós estamos perdendo tudo o dinheiro, galera. Vamos tentar sair desse cassino logo, pelo amor de Deus. Tá, beleza. Conseguimos sair de dentro do cassino, pelo menos. Vamos embora daqui, doido. Vamos correndo. Vamos correndo. Vamos correndo. Ó. Tem polícia aí, mano. Tem polícia aqui, ó. Eita frio. Lá na frente. Lá na frente. Ô, não é que consegue entrar nesse blindadão aí? Acho que não, hein. Será que não é que consegue entrar no blindadão? Ô, é muito policial, doido. Como é que ele vai passar por aqui, velho? É muita polícia. É muita miséria. Ô, eu quero dinheiro, doido. Eu quero dinheiro, tá? Eu quero que sobra dinheiro pra nós aí, por favor. Eu também quero, hein. Dá pra entrar no blindadão? Não, não, não. Não dá? Ah, meu Deus do céu. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Os caras estão metendo bala. Mete bala também, matracão. Que vergonha da profissão. Vai, vai, vai. Pra lá, é pra lá, é pra lá. É muito PM, velho. Ô, esses caras não morrem na roupa deles. É ultra mega power power blast blindado aqui, velho. Tá maluco, tio. Blast é blindado. É, super blindadão. Ó, vai, 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 vai. Galera, seguinte, meu parceiro. Já deixa aquele like, meu mano. E se inscreve no canal aí, porque doido. Ô, missãozinha difícil da pega, velho. Ô, tem um policial aí do lado de vocês aí, tá bom, gente? Ah, cadê os carros? Cuidado aí, tá? Eu vim do outro lado. Eu falo que eu não presto pra ser bandido. Aqui, 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 ó. Pronto, vai, vai, vai. Cadê o carro da profissão? Quer dizer, o carro... O carro da Fugon. Cadê o carro da Fugon? Ah, eu comei. Não toma, não. Toma, não. Vem, 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 vem. Dá pra ir, dá pra ir. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Se eu tomar dois tiros, eu morro, mano. Não, não, não morre, não. Não morra, não. Morra, não, calma. Mas que carro é esse, gente? Que carro é esse, gente? Como é que nem foge com esses carrinhos aqui, doido? Meu Deus do céu. Tá de brincadeira. Vai, matracon. Vai, matracon. Mas que carrinho é esse, velho? Como é que nem foge com os carrinhos desse aqui, manuco? O carro do Mr. Ping, velho. Tá de sacanagem, velho. Tá de brincadeira comigo. Nós roubamos 700 mil pra roubar com um carrinho desse, pra... Ah, não, velho. Pra dar fogo com um carrinho desse, velho. Ou, tá de brincadeira, né, não, velho? Tá de muita brincadeira comigo mesmo. Eita, na contramão. Na contramão. Eita, frela. Esse carrinho aqui é muito ruim, velho. Acelerou. Acelerou a louca-rom. Acelerou a louca-rom. Tá de fissom. Tá de fissom. Nossa, irmã, eu vou embora. Como é que os policiais estão conseguindo acertar esses tiros que nem eu consigo acertar, velho? Sai, 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 sai. Vai, ô, Mr. Bean. Acelera esse carro aí. Eita, frela. Eita, frela. Vai, meu querido. Vai, meu filho. Não, 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 não. Não. Ah, pelo menos... Tem um policial bonitão aqui no teto do meu carro, doido. Acelera aí, então. Vou acelerar. Acelera esse carro aqui pra eu poder fugir daqui. Ainda é possível, cara. Ah, galera, é o seguinte. Estamos chegando aqui no localzinho aqui. Parece que é pra gente poder trocar os veículos, né? Porque, ó, o meu aqui já... Pelo amor de Deus, velho. Não é possível, não, doido. É por... Ou. Tá de sacanagem que ainda vou usar esse carrinho aqui, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ah, não, não. Não brinca, não, velho. Brinca, não. Brinca, não. Galera, a gente tá meio desconfiado. Por quê? A gente chegou aqui e tá tudo muito calmo, entendeu? A gente tá meio com medo. A gente tá meio em choque. Porque é um negocinho difícil de passar. Beleza. Chegamos aqui. Eu quero saber do nosso dinheiro. É isso que eu quero saber. Deu missão concluída. Não. Concluímos. Tamo milionário? Opa, deu a mão um pro outro. Pegamos ali uma maleta na mão. Ah, vai dar o nosso dinheiro. Uai. Levou o nosso dinheiro. Aleluia. Concluímos. Ai, glória. Por que que eu ganhei prata? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tem platina. Eu sou platina, meu irmão. Tá de sacanagem, meu parceiro. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal. Passa no canal do Moscard, passa no canal do Matracão. O link do canal deles estará aqui na descrição. Então é isso. Manda aquele hashtagzinho vim pelo Alisson no último vídeo deles, que é nóis. Demorou, meus manos? Tamo junto. Manda um salve aí. O Matracão aí, beleza? Salve, salve o Trocinha. Tamo junto, é nóis. É nóis, tropa. Tamo junto. Tchau, Lester. Ganhando dinheiro, eu fui! Tchau, tchau, tchau.